A cadeia alimentar é uma das coisas mais curiosas e mais fascinantes que a gente tem na natureza, né? Você pensar que existe uma estrutura, uma hierarquia de cada ser vivo bem posicionado pra alimentar outro ser vivo e manter todos os seres vivos, é... vivos? Porque, assim, quando você perde um membro da cadeia alimentar, você pode gerar uma extinção. Então, é tudo muito fascinante. Eu acho que no futebol não é diferente, né? No futebol, assim, quando a gente fala de cadeia alimentar ou quando a gente fala de hierarquia, eu acho que a gente pode dividir muito bem entre clubes vendedores e clubes compradores. Clubes compradores, óbvio. Os clubes que têm mais capacidade financeira. Os clubes que não têm necessariamente a paciência pra desenvolver jogadores. Os clubes que não têm a paciência pra pegar um garoto, esperar um, dois, três anos até aquele garoto maturar e virar uma peça que possa atender as expectativas que esse clube tem. Então, naturalmente, o que que esse clube faz? Esse clube espera outros jovens de outros clubes amadurecerem, ganharem forma, ganharem mais prestígio, virarem jogadores melhores, jogadores mais prontos. E eles vão lá e compram. Mas isso tudo é muito baseado na capacidade financeira deles. E existem também os clubes vendedores, que são os clubes que não têm a grana dos clubes compradores. E o que eles precisam fazer? Descobrir talento onde poucos enxergam, trazer esse talento pra perto, e a partir daí desenvolver esse talento, até que esse talento seja revendido e a roda gire. O Atlético talvez seja um dos casos mais bem-sucedidos de clubes vendedores do futebol brasileiro. No futebol mundial, a gente tem outros grandes exemplos. A gente tem o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund contratou o Haaland, vendeu o Haaland pro Manchester City. Contratou o Bellerham, vendeu o Bellerham pro Real Madrid agora. E a roda do Borussia vai girar. Outros grandes jogadores vão aparecer. O Ajax é um clube vendedor. O Benfica, o Porto. São clubes que estão longe de ter a grana de Manchester City, são longe de ter a grana de Real Madrid, longe de ter a grana de Manchester United. Mas fazem o trabalho deles muito bem. Sabendo ter paciência, sabendo o lugar deles dentro dessa cadeia alimentar, e buscando talento. O grande desafio desses clubes é encontrar talento. O grande desafio do Atlético é encontrar talento. Por isso que quando a gente é impaciente com o jogador da base, me faz muito mal. Porque eu sei que o Atlético ainda precisa dessa característica do projeto. Porque, historicamente, o Atlético sempre foi um clube vendedor. Principalmente nesse momento, o Petralha ficou conhecido como o dirigente que é mais difícil negociar no futebol e que faz casos absurdos de vendas de jogadores onde se esperava que eles custariam muito menos. Léo Pereira, o próprio Santos, Rony, são casos de jogadores que foram vendidos ao futebol brasileiro em negociações absurdas do Petralha. Aí você tem a venda do Bambu, a venda do Lucas, a venda do Renan Lodi, a venda do Bruno Guimarães, que são vendas mundiais. Que são vendas que contagiaram clubes europeus que entenderam. Esse clube, ele é bom o suficiente pra eu ir lá e buscar um jogador desse time. A credibilidade do projeto Atlético Paranaense passa por isso. A saúde financeira do projeto Atlético Paranaense também passa por isso. O Atlético, ele não pode abrir mão de vender. Se o Atlético, ele quiser mudar de patamar ou mudar de posição nessa cadeia alimentar, o que eu posso dizer pra vocês é que o Atlético, ele precisa sim virar saf. Não dá pro Atlético, nas condições financeiras que tem, apesar de uma sequência de anos em superávit, mudar dentro dessa estrutura. O Atlético continua sendo um clube vendedor. E assim, ele vendeu o Renan Lodge, ele vendeu o Bambu, ele vendeu o Bruno Guimarães, ele vendeu o Léo Pereira, ele vendeu o Rony, ele vendeu o Pablo. E depois apareceu o Abner, depois apareceu o Kelvin, depois apareceu o Vitor Roque, depois apareceu o Bento, depois apareceu o Christian, depois apareceu o Romulo. E as vendas, elas vão continuar acontecendo. Daqui a pouco, quem sabe, vai ser Chiquete, daqui a pouco, quem sabe, vai ser Emerson, daqui a pouco, quem sabe, vai ser Biro, daqui a pouco, quem sabe, vai ser outros jogadores da base que a gente enxerga, um potencial muito grande, Mikael. E assim, não é fácil você sair dessa posição de clube vendedor, e às vezes não é nem a intenção do clube. Porque eu acho que é um processo muito legal, e muito sustentável, de identificar o talento, contratar o talento, desenvolver o talento, e vender o talento. E eu acho que o Vitor Roque, em 30 anos de projeto Petralha, onde eu acho que se fortaleceu ainda mais, essa visão de clube vendedor, eu acho que o Vitor Roque é o principal caso. Porque eu acho que a gente precisa olhar esportivamente, e eu acho que a gente precisa olhar financeiramente. porque tem esses dois vieses muito claros. Esportivamente, eu acho que a gente já contratou um cara de um nível muito alto, de um nível acima dos jogadores que já passaram pelo projeto Atlético. Até mesmo de um Bruno Guimarães, que talvez até hoje seja o maior talento que saiu do projeto Atlético Paranaense. Mas o Vitor Roque, ele chegou impactando mais, o Vitor Roque chegou num momento melhor do clube, isso é verdade, mas o Vitor Roque parece que chegou mais pronto. E fez pra caramba. Não vou dizer que fez mais que o Bruno, porque o Bruno tem algo que o Roque não conseguiu. Grandes títulos. É uma pena a Libertadores não ter acontecido. Mas o Roque, ele conseguiu impactar de forma muito positiva, em grandes campanhas, em grandes jogos. Vitor Roque, ele entrou na história, não só do Atlético, mas, por exemplo, da Libertadores, ao fazer aquele gol com outros estudiantes. Um dos jogos mais importantes da história da competição. Contra o Palmeiras, na semifinal, a gente sabe que ele foi fundamental. Contra o Libertar, ele precisou de menos de cinco minutos pra marcar gols. Então, assim, foi um cara que chegou, não se acanhou em nenhum momento, não se escondeu em nenhum momento, entendeu muito rápido o que era o Atlético. Um clube de coragem, um clube ousado, um clube ambicioso. E ele conseguiu unir o talento dele a esses pilares. Esse é um jogador que agora tá prestes a deixar o clube, infelizmente, mas, sempre que jogou, deixou o retorno técnico. Não é à toa que ele tá custando 40 milhões. Não é à toa que o Barcelona veio buscar o Vitor Roque. Então, assim, esportivamente, o Vitor Roque, ele cumpriu a missão dele no Atlético. Óbvio que a missão dele poderia ser muito maior. Eu adoraria que o Vitor Roque ficasse até a reta final da temporada. Mas se ele sair hoje, eu acho que o Vitor Roque não pode se arrepender de nada. Óbvio que fica um sentimento de aquela Libertadores poderia ter chegado, óbvio. Mas eu acho que ele não deve se arrepender de nada. Porque ele fez por onde a cada momento. Lutando, competindo e, principalmente, jogando bola. E, financeiramente, a gente tá falando do case de maior lucro da história do projeto Atlético Paranaense. A gente tá falando de um case que deve gerar mais de 150 milhões de lucro. É um dinheiro muito grande. Se a gente já ficou extremamente empolgado e feliz sabendo que o Atlético, ele teve um ganho muito grande numa negociação que beirou os 100 milhões ali, como foi o caso do Renan Lloyd, como foi o caso do Bruno Guimarães, a gente tá falando de uma negociação de 150 milhões de lucro. E isso precisa ser muito valorizado, isso precisa ser muito exaltado. Não é coisa pequena. É coisa grande. É coisa grande de verdade. Valeu, rapaziada? Então, assim, olhem pra Benfica, olhem pra Jax, olhem pra Borussia Dortmund. Entendam o processo que tá acontecendo em clubes como esse. É o processo que vai acontecer no Atlético. O Atlético vai continuar revelando, o Atlético vai continuar descobrindo novos jogadores. Isso precisa de análise de desempenho, isso precisa de scout, isso precisa de muita coisa. Mas, o projeto não pode parar. O Vitor Roque ele é só mais um filho desse projeto Atlético Paranaense. Isso a gente não pode esquecer. Não é um projeto que dependeu do Vitor Roque. Se a gente estivesse lamentando, sei lá, o Petralha, beleza, mas o Vitor Roque vai ser só mais um. Os jogadores passam, o Atlético fica e o Atlético é maior que qualquer um que passar por essa camisa. vai ser mais um Obrigado.